É um tsunami? É um tsunami! Come! Acha que já conhece essa história. Funcionários estão arriscando as vidas. Por favor, fecham mais ágeis. Mas você não tem nem ideia. O nível de radiação está alto. Quem quiser se voluntariar, por favor, erga a mão. Eu vou, senhor. Eu também vou. Eu vou, senhor. Eu vou, senhor. Eu também vou. Eu vou, senhor. Fukushima. Ameaça nuclear. Em cartaz. No Telecine Touch.